Hoje, no quadro Bem Atual, nós vamos mostrar um método de análise e cuidados com a saúde. Eu estou falando da reflexologia podal. É um método de análise que tem base neurológica, fisiológica e é uma arte também, né? Que vai depender, logicamente, da habilidade do profissional que é treinado para ela. A reflexoterapia é muito antiga. Ela remete a mais de 4.500 anos. E hoje é utilizada como método, inclusive, para ajudar na ativação do sistema nervoso central através de pontos sensíveis nos pés. Existem muitas áreas na sola do pé que têm uma correlação direta com órgãos e sistemas. E o fato de a pessoa ser tocada em determinadas áreas que são rígidas, doloridas, sensíveis, Os nossos pés podem refletir diretamente a nossa condição emocional momentânea e até mesmo a nossa história. O método de avaliação com a reflexoterapia é diretamente o tato, é o contato. Inúmeras vezes a pessoa não precisa nem nos falar exatamente o que está passando. Somente pelo toque, pelo reflexo, pela sensibilidade, já temos essa percepção. Se somarmos essas informações da leitura através da iridologia ou mesmo através da leitura corporal, somaremos mais informações e contribuiríamos muito com a pessoa. Muitas pessoas estão cansadas de ser repetitivas sobre o que elas sentem, o que está passando com elas. E é exatamente nessa linha. As terapias complementares naturais têm esse papel de procurar algo mais, buscar uma outra informação sobre o mesmo assunto que possa estar sendo maciado, falado durante muito tempo. E é essa a finalidade, buscar as informações de uma outra forma. Eu gosto muito de massagem, mas é preciso procurar mesmo um massagista para fazer essas massagens. É muito gostoso. Eu amo fazer massagem. A reflexologia você não tinha experimentada? Não, exatamente. Esse tipo de massagem não, mas é muito gostoso, é muito bom. Tem explicação. O que é que sente depois? Um alívio muito grande, um alívio muito grande. Parece que saiu um peso das pernas. A saúde, ela vem do início da planta. Assim como as raízes são plantadas no solo, assim nossos pés podem ser plantados. Mas eles têm que estar em constante modificação e maneira de agir. Então, é a superfície que vai determinar, a superfície dos pés que vai determinar o meio do crescimento, da evolução, do andar e do posicionamento de uma pessoa. Os pés podem ter asas. Obrigada, Guilherme Lirói, pelas informações. Obrigada mesmo. E você gostou da matéria? Você pode revê-la no site do Diário Online, no DOL. Acesse no blog Bem Atual e você revê, curte e compartilha com os amigos. Até quinta-feira. Tchau, tchau.